O Bloco de Esquerda quer enviar uma saudação calorosa a todos e a todas as camaradas do Bildu neste seu segundo congresso e no ano que marca os 10 anos da sua legalização. Felicitar-vos por estes 10 anos de andadura política em los que habéis cosechado importantes éxitos electorales e os habéis consolidado como uma força política imprescindível. Aleco, Ejecutivo, Berenice, Néan, Oberená, Opa, Dizuego. Quero enviarles um fraterno saludo em virtude de a realização de seu segundo congresso e do décimo aniversário da sua legalização. O HDP e o Bildu devem ser capazes de fazer a realização de nosso congresso. Saludamos ao congresso de Euskal Herria Bildu e desejamos muitos êxitos em sua luta sempre. Desde Esquerda Libertaria de Chile enviamos um caluroso saludo a todos e cada uma das companheiras e companheiras de H. Bildu neste segundo congresso que está que finaliza. Nos fazemos levar nosso fraterno saludo. Sabemos que os três estão no Congresso, mas fora de isso, cumprem 10 anos de experiência de haver acumulado sectores nacionalistas e universitários do Pueblo Vasco em busca de sua autenticidade. Desde aqui desejamos muitos êxitos em seu segundo congresso, que coincide, como sabemos, com o décimo aniversário da sua legalização. Que eu desejo a todos e a todos um excelente congresso de 2º congresso. E bia Bildu, goha Bildu! Queremos mandar um afectuoso saludo a todas as companheiras e companheiros de H. Bildu que estão desenvolvendo um importante congresso em seu décimo aniversário e também poder ter sido legalizados. Em décimo aniversário da construção deste processo para a democracia como um instrumento, como um arma de transformação no mundo moderno, quero saludar aqui desde Centroamérica, desde o Partido Libre, um partido de liberação nacional, ao partido que se construiu com a luta histórica do Pueblo Vasco. Um saludo internacionalista e solidário desde Canarias a nossas companheiras e companheiros de Euskal Herria Bildu. A a militação de H. Bildu, a todo o Pueblo Vasco, o que é 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 o que é. Queremos mandar um abrazo internacionalista a toda a militancia de Euskal Herria Bildu no seu congresso. Queremos mandarvos uma fortíssima aperta a todas as pessoas que estão participando neste congresso de Euskal Herria Bildu e também felicitar o Conselho de Organização por este décimo aniversário. Bom congresso, bravo a vôo, e a bientô, je sursucar sueli. Temos enviado nossas melhores desejidades para o seu congresso, e quero deixar de saber, como muito gostamos da colaboração com você e seu congresso. Queremos dizer que estamos tão felizes de poder trabalhar com você e com você para um um bom, um bom e um mais bom, amanhã. Queremos enviar-vos um muito cordial saludo a vosso segundo congresso e desejar-vos muitos éxitos políticos em vosso trabalho em defesa dos direitos da classe trabalhadora vasca e de todo o povo de Euskal Herria. O Partido Comunista Português saúda fraternalmente o segundo congresso da Euskal Herria-Bildu desejando os melhores sucessos aos seus trabalhos e que este contribua para o fortalecimento da vossa luta em prol dos direitos e aspirações dos trabalhadores e do vosso povo. Gure e bilbide ansear, el kata suna eta az kata suna ukerak parte katu ditugu. Horregatik agur bero, bat bidaltzen dizuegu gaur. Gure euskal Herria eskatuta, biskala terra! Gure euskal Herria-Bildu para o seu congresso Partido Partido e espero tener a ocasión de poderos saludar presencialmente mucho máis cerca de vosotros tan pronto como sea posible. Gure euskal Herria-Bildu 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 Gure euskal Herria-Bildu